O Luan, volante que está emprestado ao Vitória, o Vitória tem muito interesse em comprar o Luan, em adquirir o Luan em definitivo. O Luan está super bem lá no Vitória, se tornou um dos caras que é um dos líderes daquele elenco, não só dentro de campo, mas para aqueles assuntos fora do campo, que conversa com a comissão técnica, é a voz do elenco para falar com diretoria. Ele amadureceu muito fora do São Paulo nesse emprestado ao Vitória. O Luan é muito grato ao Vitória por ter apostado nele, acreditado nele, num momento em que muita gente não acreditava. O Luan foi encostado por um bom tempo aí no São Paulo. E o Vitória tem... E o treinador dele do Vitória, né? Futebol é incrível, né? É engraçado o futebol, né? É engraçado. Então, o Vitória tem interesse em adquirir o Luan em definitivo. O São Paulo ainda não foi consultado. O São Paulo aguarda o Vitória entrar em contato, mas já tem conversa aí entre o Vitória e representantes do Luan. Para o Vitória adquirir o Luan, em definitivo, tem jogado bem o Luan. E talvez até fosse um nome interessante. Nesse momento, o São Paulo está precisando de volante, né? Passou mal aí sem volante. A gente chegou a acender vela para os nossos volantes aqui no São Paulo. E o Luan fazendo um bom campeonato lá. Acho que depende muito do que vai acontecer com o Vitória nesse brasileirão para adquirir ou não o Luan. Mas, pato, é essa. A informação é essa. O Vitória quer ficar com o Luan em definitivo. Deixa eu só passar uma outra informação. E aí eu jogo para vocês. Vocês podem falar do Luan e podem falar dessa outra informação que eu já publiquei também lá no AllSport, que é o jogo do São Paulo contra o Vasco, que será no Brinco de Ouro da Princesa em função dos shows do Bruno Mars. Então, o São Paulo escolheu o Brinco de Ouro da Princesa, que foi até elogiado até pelo Abel Ferreira. Olha só. Elogiou o gramado aí do Brinco de Ouro da Princesa. Então, queria saber de vocês se essa é a melhor decisão o São Paulo jogar no Brinco de Ouro. E também aí sobre o Luan e esse interesse do Vitória em ficar com o Luan. Pode falar, Arnaldo. Bom, sobre o campo. Acho que a ideia era, de fato, jogar... Só podia jogar em São Paulo. Essa é a primeira coisa. Não dava para jogar em Brasília pelo regulamento, nessa altura do campeonato. Era jogar numa cidade que preenchesse dois requisitos. Fosse perto o suficiente para ir e voltar no mesmo dia e tivesse um gramado bom. Então, estava ali concorrendo Campinas, Bragança, Vila. O São Paulo já utilizou, com sucesso, aliás, no ano passado. Aqueles jogos que o Ramos Rodrigues não quis ir, lembra? Aquela coisa. Bom, aí... Um doce, né? Um doce, né? Na Vila ele não quis ir em nenhum dos dois, né? Bom, mas aí eu acho que o Brinco de Ouro é um estádio ok para receber o jogo, mas acho que o São Paulo perde muito, né? Com dez partidas, eram onze, né? Para fazer o Zubeudi e sua trupe com apenas três jogos em onze no seu estádio. É muito pouco, cara. E para quem está competindo pela vaga na Libertadores cabeça a cabeça, é o time que vai mandar menos jogos no seu estádio, nessa briga toda. Conta pra caramba isso, né? Então, é aquilo. Não teve... Ah, respiraram. Não teve a semi da Copa do Brasil. Mas está influenciando no brasileiro. Não jogar em casa. E o Luan eu gosto muito, mas nunca mais vai ter uma carência tanta de volante como teve esse ano. E ele não foi utilizado, né? Nem pelo Carpini. Não deixaram... Nem pelo Dorival, nem pelo Carpini. E aí, meu... Depois que aconteceu esse ano, agora contrataram o Longo. Vai voltar o Pablo e o Alisson. Tem lá, sei lá. Talvez com a aposentadoria, se o Luiz Gustavo quiser parar de jogar, fosse uma opção. Eu sempre gostei do Luan como jogador. Não sei se o Renan também. Eu gosto também dele, Arnaldo. Mas eu acho que ele se perdeu um pouco nessa trajetória dele no São Paulo. E é muita coisa psicológica, coisa mental. O que ele jogou, aquele paulista com o Crespo, foi uma enormidade. Eu gosto dele como jogador. E concordo com o Éder. Ele tem ido muito bem lá no Vitória. O Vitória tem suas limitações e dificuldades. Mas ele individualmente tem jogado bem. Tem jogado bem. Tem sido líder dentro do campo. Essa informação de fora também. Isso é importante para ele. E faz com que o Vitória queira que ele continue. Mas eu acho que ele deveria brigar para continuar lá mesmo. Porque para o ano que vem, mesmo com a saída, a aposentadoria do Luiz, nós temos essa posição que está muito bem preenchida para o ano que vem. Com o Pablo, Alisson que voltam, Santiago, Marcos Antônio, Bobadilha. E aí, vamos lá de novo, eu vou falar aqui, gente. A partir daí, meninos da base. Meninos da base para compor o elenco. A partir desses cinco, meninos da base. Então, eu acho que o Luan deveria brigar entre elas. Mas deveria querer seguir a carreira dele no Vitória, um grande do Nordeste e tal. Eu acho que ele deveria. E quanto ao brinco de ouro, eu joguei no Guarani. Eu gosto muito do estádio. Eu estarei lá para assistir esse jogo. Acredito com o Arnaldo pela 100 quilômetros de distância. Não custa nada a gente dar aquele pulinho lá. E um detalhe importante é que o gramado está bom. O São Paulo perde muito em não jogar no Morunguí. Mas o gramado está bom, não é sintético. O gramado de qualidade para o São Paulo desempenhar seu jogo contra um Vasco que vai estar muito focado em outra coisa, certo? Ou não? O jogo da Copa do Brasil é antes. Não, é depois. É logo depois. Foi antecipado o jogo do São Paulo para quatro. O jogo do Vasco é logo depois. É isso mesmo. Exatamente. Então, cara, eu acho que pelas opções, pela situação toda, eu gostei do brinco ter sido escolhido. Até porque a torcida do São Paulo no interior é muito grande e ativa. E ativa. Pô, recebi mensagem do pessoal de Araras, pessoal de Limeira, que não tem muita oportunidade de vir para cá, para São Paulo, no Morumbi. E vão, com certeza, brigar pelas cadeiras lá do brinco de ouro lá em Campinas. Arnaldo, tchau, que você precisa sair. Obrigado. Vai lá para o seu próximo compromisso. Arnaldo é um cara muito requisitado. E vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live. O Renan quase saiu, mas voltou. Muito bem, muito bem. Chinelinho você deixou com o Wilson, né? É, você vê? Deixa eu registrar, que eu não registrei aqui. O Renato Hideki, o Ale Ometo, o Márcio Akira, o Vilker, que falou que eu sou chinelinho, Vilker. Estou de olho. E o Domingos Luciano e o Rafael Rodrigues. Os que acertaram aí o nosso Reginaldo Cachorrão como jogador misterioso. Então vamos ficando por aqui. Lembrando, eu falei aqui, não é mentira. Amanhã vou estar em Cotia. Vou trazer informações, espero que informações boas, sobre o que está acontecendo lá em Cotia. As novidades que o São Paulo está preparando lá em Cotia. Tem coisa de nutrição, tem coisa de estrutura. Então eu vou averiguar tudo lá certinho e escrevo para vocês lá no Allsport. Também sigam a gente lá nas redes sociais, que a gente vai fazendo aí um tempo real lá de tudo o que vai estar acontecendo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live. Mais de 1.500 pessoas aí acompanhando a nossa live. Quinta-feira estou de volta, hein? Não tem mais chinelinho aqui, hein? Estou de volta. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Renan. Tchau, tchau.